Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas, segundo Coríntios 5, verso 17. Amém, meus irmãos? Então você que está aí nos ouvindo, procura chegar a Jesus, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador para que o velho homem venha a morrer e venha a nascer o novo homem, uma nova criatura que está em Cristo Jesus, para que você seja salvo de todos os pecados e salvo da tribulação que está por vindo, o fim dos tempos que está chegando. Não brinquem, ouçam a palavra de Deus e aceitem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém, meus irmãos? Fala, galerinha do canal. E aí, moçada? Só um luxo com vocês? Beleza. Galerinha, o Salvador Solitário está dando uma voltinha de carro aqui, galera. Vim olhar umas chacras aqui dos amigos da gente. Vim dar uma passadinha por aqui. Nesses dias eu não estou bem de saúde, galera. Adoreci dos rins aí, tive uma crise renal, né? E aí não estou podendo sair, assim, para estar fazendo aquelas aventuras aí topadas aí para vocês. Mas também não podemos parar, né, de ver e deixar o canal aí parado. E eu vim dar uma voltinha, ver se a gente encontra alguma coisa aí, fazer umas filmagens para mostrar para vocês. E assim também falar, explicar para vocês o motivo da ausência dos vídeos no canal, né? Então eu já quero agradecer aí a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham, a todos vocês que são nossos inscritos, amigos, nossa família Caçador Solitário 22. Muito obrigado aí a todos vocês. Espero que logo, logo eu possa estar 100% saudável aí, com saúde. Para poder fazer aquelas aventuras aí, show de bola para vocês, beleza? E já agradeço muito aí a minha família aí do grupo Caçador Solitário 22, né? Muito obrigado. E espero que já já a gente possa estar na pega aí, duro que nem sempre. Beleza? Então, galera, estamos dando uma passareadinha, dando uma voltinha, fazendo umas filmagens para vocês. Fui ali, fui bater umas iscas ali na beira do rio. Mas o rio encheu muito, nem deu para mim fazer o que eu queria, nem deu para me dar aquela pescadinha lá. O ponto que eu ia pescar está a água subiu demais e passou do ponto, né? Então, não vai dar para mim fazer a mexida. Mas estamos dando uma passareadinha aqui, dando uma voltinha aqui no setor aqui das chacas, de carro mesmo. Já fizemos algumas voltinhas por aqui, dando uma caminhada, dando uma passeada. E está fazendo aquelas belas imagens para vocês, beleza? Vamos lá, fica com a gente. Bora para o vídeo, galera! Vamos ver se nós conseguimos bater ao menos pomba rolinha. Algumas juridinhas que a gente topar pela frente aí, beleza? Vamos lá, vamos estar na caçada aí. Vamos pegar, moendo aí com a nossa Bima 336. Essa é a carabina do Caçador Solitário 22, galera. Tamo junto. E vamos lá, vamos na pega. Olha aí, galera. Se quisesse fazer o abate do carão, hein, galera? O carão aqui, ou ali. Parece que não acerta um headshot. Carãozão, verdadeiro, galera. Olha aí para vocês verem, moleque. O dedo chega a coçar, menino. Olha aí, ó. Aí nós que eu não quero entrar aí dentro desse pão, tá? Isso aí é afundo. Mas será que o Caçador Solitário errava? Podia errar ali o headshot. Mas ali... Mas ali... Faiava não, viu, galera? Aqui dá um frito bacana. Só esse lugarzinho. Carão. Um. Olha aí, dois, três, jaçanã. Vem a colar. Só a cozinha. Agora vai mais um monte de jaçanã. Tem bicho, viu, galera? Bora ver se nós achamos alguma coisa. Falei meu enxuto. Não, nem a vontade tá, mas não tá? Olha lá. Esse é o carão verdadeiro, galera. Bora tocar pra frente. Vê se nós achamos mais alguma coisa pra filmar aí pra vocês. Olha aí, galera. Esse passarinho aí, será que é? Conheço, não. Vocês aí sabem que passarinho é aquele ali, ó. Vê se que tá na topa do pau aí, ó. Tem um monte deles aí, ó. Aqui, ali. Será que esse é o tal do Tuiujú? O que eles falam? Ali também tem mais outro bocado, ó. Colar, colar. Tem um de garça. E aqui do pau aqui lá também tá lotado. Olha o tanto. Eu acho que esse aí é o tal do Tuiujú, né? E aqui do Tuiujú, né? Tchau. 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 Um forte abraço aí pra galera do Instagram. Que nos segue aí no Instagram. Um forte abraço pra todos vocês. Valeu moçada. Até a próxima aventura. Show de bola galera. Tchau, tchau.